Olá, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que simplifica e agiliza a concessão de licenças e de autorizações para regularização de lotes no Brasil. A autora do projeto é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Vamos conversar com ela no Palavra Aberta de hoje. Eu sou Felipe Rodrigues. Deputada, bem-vinda ao programa. Bem-vindo. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, Felipe, no Palavra Aberta, que é um canal de comunicação com a população. É fundamental que a gente sempre possa divulgar o que acontece na Câmara, que é a representação do povo. Muito grata por oportunidade. Deputada, para a gente começar aqui a falar um pouquinho mais sobre esse projeto, é um levantamento de 2019, do Ministério do Desenvolvimento Regional, apontou que cerca de 50%, praticamente metade dos imóveis no Brasil, tem algum tipo de irregularidade. A ideia do projeto da senhora é simplificar esse processo de autorização de inúmeras licenças e documentos, tanto para a construção quanto para a escritura das propriedades? Felipe, é tão interessante, hoje a construção civil, ela abarca, nós estamos com um problema de 15 milhões de desempregados e ela é uma forma de nós conseguirmos empregar as pessoas mais rapidamente. Por quê? Porque a construção civil trabalha com todos os setores, inclusive de escolaridades. Nós trabalhamos com pião, as pessoas empregam pião de obra, há engenheiros, há fábricas de produtos, então é um setor que movimenta a economia. Isso é fundamental que as pessoas possam entender por que é tão importante a desburocratização desse setor. Muitas das vezes, quando você vai construir uma casa ou o próprio prédio, se demora muito, quase dois anos para aprovação do projeto e isso tem custo para a obra. Hoje nós temos mensurado que isso custa mais ou menos 12%. Isso significa 12% a mais, muitas das vezes, de um consumidor no final que vai comprar seu apartamento. Por isso nós estamos querendo que essa desburocratização aconteça e que esse processo de autorização para o início das obras, com certeza precisamos trabalhar com todas as seguranças, mas que seja o mais rápido possível. Então, por isso que nós estamos, aprovamos esse projeto e defendemos que o empresário ele tenha que ser responsabilizado para os maus feitos, mas ele também tem que ser valorizado para que a gente possa cada vez mais empreender no Brasil. Agora, a que a senhora atribui esse dado? 50% dos imóveis parece um número muito expressivo, se a gente pensar no Brasil inteiro. Quando a gente fala dessa questão de imóveis irregulares, nós temos uma questão que já não é bem a questão dos imóveis em construção, é a questão aonde eles estão localizados. Nós temos uma questão aqui no Brasil que precisamos avançar, que é exatamente da questão fundiária. Eu sou aqui deputada do Distrito Federal e nós sabemos que 67% da nossa cidade ainda tem questões fundiárias para ser resolvidas. Então, nós temos vários imóveis, muitas das vezes os imóveis, eles são construídos em áreas ainda que não estão regularizadas e aí se constata que está irregular. O que nós estamos defendendo não é a construção em áreas irregulares, nós estamos defendendo a burocracia que muitas das vezes para aprovação de um projeto, ela se demora dois anos e meio. Então, por exemplo, você é um empreendedor que vai construir em uma área um projeto e quer lançar esse apartamento. para esse lançamento do início do seu investimento até o início da sua obra, você perdeu praticamente dois anos e meio. Isso tem custo. Esse custo, ele não só fica no empresário, ele fica no consumidor final. Por isso que nós defendemos exatamente a agilidade. Quando a gente fala em relação a países mais desenvolvidos, esse processo no máximo dura meses e é importante que a gente possa trazer também a responsabilidade. Nós estamos visando a desburocratização, mas trazendo uma responsabilidade para o empresário que vai fazer essa construção. Quando a gente fala também daquela construção familiar, na essência do prédio, do grande empreendimento, a senhora acha que essa burocracia também facilita ou favorece essa irregularidade? Porque às vezes é mais fácil construir e permanecer ali de maneira irregular um lote, ainda que o lote tenha todas as documentações certinhas. Mas às vezes o processo demora tanto que acabam construindo para depois correr atrás desses documentos. A senhora acha que tem alguma relação? Eu vejo que tudo que a gente possa fazer com mais transparência e com regulamentação é importante. Agora, essa questão, eu vou falar um pouco do cenário do Distrito Federal. Nós temos, como eu havia dito, mais de 67% de áreas irregulares. O que é importante é que o governo do Estado, do seu município, ele esteja atento para que nem se inicie a obra. Porque são duas coisas. Uma é a construção em áreas irregulares. A outra construção é se iniciar uma obra sem autorização. Então, precisamos fazer com que as obras se iniciem em áreas regulares. Para isso, precisa uma atuação muito forte do governo para que a gente não possa favorecer os grileiros. Porque hoje no Distrito Federal, nós não temos só grileiros em casas monofamiliares, que são casas individuais. Nós temos em prédios comerciais. E nós não podemos admitir isso. Então, isso é um ponto. Mas o nosso projeto, ele trata sobre a burocratização, muitas das vezes, que você tem que ir em várias secretarias para aprovar um único projeto. Muitas das vezes, faltou uma vírgula. Aí, se a quantidade de projeto é tamanha, que você vai para o final da fila novamente por conta disso. Então, nós estamos querendo trazer uma corresponsabilidade para o empresário, para que o empresário possa empreender, principalmente, e as famílias possam fazer suas casas com tranquilidade, mas assumindo também o governo fazendo sua parte de facilitar essa aprovação do projeto e o Estado fazendo essa parte e a pessoa que vai empreender também assumindo uma parte dessa responsabilidade. Deputado, só para a gente terminar, eu imagino que todo mundo que está envolvido na construção civil, o que mais gostaria era de ter um prazo fixo determinado em lei, que falasse, olha, não pode passar de tanto tempo. Mas uma lei federal não pode fazer isso, porque tem algumas competências de condomínios, de municípios, perdão. O projeto da senhora, de qualquer forma, visa facilitar e diminuir, pelo menos, essa burocracia para a construção civil. Esse projeto, ele foi até inspirado em um projeto que já acontece no Estado. Então, a nossa intenção aqui, porque nós temos, quando a gente fala, mesmo no Estado, existem áreas federais. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos áreas federais. Então, realmente, a gente traz para o ente federado uma possibilidade e uma forma de, um modelo para ser aplicado em seus Estados. Essa é a nossa intenção, de fazer com que a federação mostre como possa fazer, com mais agilidade, e isso seja replicado nos Estados, e já tem Estados funcionando dessa maneira. Perfeito. Deputada, quero agradecer a sua participação na Palavra Aberta de hoje. Eu que agradeço mais uma vez, que Deus abençoe a todos, e parabéns por toda a equipe do Palavra Aberta. Você assistiu ao Palavra Aberta de hoje com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Eu sou Felipe Rodrigues, a gente se vê numa próxima edição do programa. E você pode acompanhar a Rádio Câmara e a TV Câmara no aplicativo Câmara ao Vivo, já disponível na App Store e na Play Store. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho